Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto deve haver uma má consciência das bancadas da maioria, tentam atacar, mas eu nem sequer consigo perceber o ataque, porque não há nenhuma insinuação, há factos, houve uma tentativa de venda da TAP, essa tentativa não se concretizou, ninguém disse que ela foi vendida, houve uma tentativa de venda da TAP com o comprador em particular e não houve garantias bancárias, isto é um facto. Outro facto, há um outro potencial de comprador que por acaso é proibido ter companhias aéreas dos Estados Unidos, outro facto, não há insinuações nenhumas deste lado, há afirmações e são muito concretas, má fé política é andar a dizer aos portugueses que as privatizações são para o seu bem, má fé política é isto, porque hoje os portugueses vão pagar a conta da luz e a luz não é mais barata depois de terem privatizado a EDP, hoje vão testar o carro e os combustíveis não são mais baratos porque não houve mais concorrência no setor dos combustíveis, hoje olham para a PT e não há PT, a PT desapareceu e portanto qualquer credibilidade que as bancadas da maioria tivessem para dizer, olhem o potencial de crescimento, olhem o potencial de investimento na TAP, olhem para a PT, olhem para o potencial de crescimento da PT, olhem para o valor do mercado da PT, olhem para o potencial de investimento da PT, uma empresa estratégica para o país. A história demonstrou e o mais irónico e caricato deste facto é que daqui a 20 anos os senhores deputados que hoje defendem a privatização não estarão cá para assumir as consequências daquilo que hoje defenderam, porque as políticas de longo prazo desta privatização radical de tudo o que existe na economia são isso mesmo, é a ausência de política industrial, é o definhamento de uma economia, é a perda daquilo que nos dá democracia, é a perda daquilo que nos dá soberania e essa é a responsabilidade das bancadas da maioria, a nossa é contrariar isso, a nossa é garantir investimento público na TAP, a nossa é garantir que uma das últimas empresas estratégicas do país que ainda não foi privatizado fica no certo ao público, essa é a nossa responsabilidade e é isso que faremos com este projeto de resolução. Muito obrigada.